Antes de começar esse vídeo, vocês já conhecem a nossa loja, lojagaleriadometeorito.com Lá vocês encontram meteoritos que foram analisados em laboratório Então, pra quem ainda não conhece, é lojagaleriadometeorito.com Vai lá que tem muita coisa legal que vocês com certeza vão adorar A NASA acaba de descobrir um novo tipo de explosão solar Apesar de a gente estar estudando o Sol há décadas Com vários observatórios solares, com vários cientistas especializados Em observação solar, em atividade solar A NASA acaba de descobrir e de divulgar um novo tipo de explosão solar Eu já vou explicar isso pra vocês, só peço que antes não se esqueçam de deixar o like De se inscrever no canal e de ativar o sininho pra receber as notificações E não perder nenhum vídeo novo que a gente lança aqui Ah Richard, como que acontece esse tipo de explosão solar? Isso é perigoso pra Terra? Em primeiro lugar, por que que acontecem as explosões solares? Pra começar, pra gente entender isso direitinho O Sol não é um corpo rígido, então a rotação do Sol faz atividade solar Ela que praticamente é responsável pelas explosões solares Por que? Porque por não ser um corpo rígido O Sol, então, em cada parte dele, em cada latitude dele Vai ter uma rotação num período diferente Então, isso faz as linhas do campo magnético do Sol Elas ficarem se realinhando o tempo inteiro Então, quando as linhas do campo magnético solar Elas se realinham, elas se quebram, né? Por conta dessa rotação diferenciada Ali, por exemplo, na região equatorial A rotação é numa velocidade diferente do que as outras latitudes, né? Então, isso faz com que o campo magnético do Sol fique se distorcendo o tempo inteiro E é isso justamente que causa as explosões solares, tá? Agora, eles perceberam que uma explosão solar diferente também acontece lá no Sol E isso a gente não conhecia antes, né? A gente só foi perceber isso agora As observações, elas foram feitas em 2014, tá? E com base nesses vídeos feitos em 2014 Nessas observações feitas, desculpa, em 2012, tá? Maio de 2012 Eles perceberam que existe ali uma forma diferente do Sol produzir esses flares, né? Que são chamados em inglês de flares Em português a gente chama de explosão solar apenas, né? As explosões solares que a gente conhece São aquelas que as linhas do campo magnético do Sol Elas se desprendem, elas se quebram E se realinham com outras, tá? Mas eles perceberam agora uma reconexão, tá? Reconexão magnética forçada foi o nome que eles deram, tá? Como que isso acontece, Richard? Na verdade, as linhas do campo magnético Quando elas estão se separando ali Elas se reconectam, né? Como o próprio nome diz Uma reconexão magnética forçada E isso causa um aquecimento muito grande E produz uma explosão solar Mas é uma explosão solar diferente, né? Ela é produzida de forma diferente do que a explosão solar Que a gente já tá acostumado, tá? O estudo, ele foi liderado pelo doutor Abhishek Srivastava Da NASA Solar Dynamic Observatory O Observatório Solar Dynamic lá da NASA Inclusive o estudo ele saiu Na revista The Astrophysical Journal, tá? E ele explica justamente isso, né? Ele mostra ali, as observações feitas Elas mostram o material da superfície solar Que é um tipo de proeminência, né? Se esticando em linhas magnéticas, né? As interações, elas acabam causando, né? Esse estranho realinhamento, né? Digamos assim, essa reconexão E isso acaba liberando uma explosão solar, tá? Abre aspas ali, né? Para ele, para o doutor Peraí que o nome é complicado Abhishek Srivastava Abre aspas para ele, ele diz assim, né? Que isso pode ser muito útil, tá? Para entender outros sistemas Por exemplo, as magnetosférias planetárias, tá? Como o da Terra E outras fontes de plasma magnetizados Por que, Richard? Isso também pode ajudar a entender Como funciona a magnetosfera de outros planetas, né? A Terra, por exemplo, a gente tem o nosso campo magnético O Sol tem o dele A Terra tem o campo magnético dela E outros planetas também possuem campos magnéticos Outros mais fortes, né? Mais intensos Outros mais fracos, tá? O campo magnético da Terra Ele é forte para um planeta Por quê? Porque existe ali no núcleo da Terra Digamos assim, vai Um ferro derretido E aí, essa convecção ali Desse material líquido ali, praticamente Ele não é um material sólido Isso produz o campo magnético Que, inclusive, protege o nosso planeta Contra a radiação cósmica E, inclusive, contra as explosões solares, tá? E ejeções de massa coronal, né? Que também acontece Também tem uma ligação ali com as explosões solares E o Sol, da mesma forma, né? Possui também esse campo magnético E é justamente isso que causa as explosões solares Então, se o Sol Consegue produzir essas explosões aí Que eles chamaram de reconexão magnética forçada Isso pode estar acontecendo Também em outros planetas Talvez com a Terra mesmo, né? Com Júpiter Ou com qualquer outro planeta, tá? Claro que eles não perceberam isso Em nenhum planeta até agora Eles só perceberam isso agora Por enquanto No Sol Acontecendo no Sol E, inclusive, produz essas explosões solares Esse novo tipo de explosão solar Outra coisa também Isso talvez Possa explicar Uma coisa que até hoje é um mistério Por que que a A coroa solar, né? Que está acima da superfície do Sol Ela é tão mais quente Do que a própria superfície solar, tá? Pra gente ter uma ideia A superfície do Sol Tem uma temperatura de cerca de 5.500 graus Celsius, tá? Essa é a média da temperatura ali Da superfície do Sol 5.400 graus E como explicar Por que que a coroa solar, tá? Ou seja Uma parte ali Digamos que a atmosfera do Sol Que está tão distante Da superfície solar, né? Ela tem uma temperatura De cerca de 1.000.000 graus Celsius Pega pra comparar, vai A superfície do Sol Não chega a 6.000 graus Celsius E essa atmosfera do Sol Digamos assim A 1.000.000 graus Celsius, tá? Talvez isso Possa explicar Por que que tem essa diferença Tão grande de temperatura Outra coisa interessante A sonda Parker Solar Probe Que já está lá fazendo Já foi lançada Já faz algum tempo E o futuro European Solar Orbiter O orbitador europeu solar, né? Que vai ser lançado aí Em breve Deve esclarecer um pouco mais Sobre essa atividade solar Tão intrigante, tá? Tem um vídeo aqui Que mostra Um pouco pra gente Como que acontece isso, né? Mais ou menos Pra gente ter uma ideia ali Da atividade solar E como eu disse Isso é realmente intrigante, tá? Richard, por que que é tão interessante? Por que que é tão importante A gente entender Como que acontece Toda a atividade solar, tá? Em primeiro lugar Conhecendo A atividade solar A gente está entendendo Como que as estrelas funcionam Porque o nosso sol Não passa de ser apenas uma estrela, tá? Uma estrela, inclusive, bem comum Então entendendo Como o nosso sol funciona A gente entende Como outras estrelas funcionam Outra coisa também A atividade solar, né? Ou seja, a atividade estelar A atividade de qualquer estrela Ela tem uma influência direta Nos planetas que estão ao seu redor, tá? Então As explosões solares, por exemplo Elas podem interferir Não só, né? Na nossa tecnologia, por exemplo, né? Como pode interferir diretamente Na atmosfera de outros planetas, tá? Então entendendo Como o nosso sol Ele funciona A gente pode também entender Como outras estrelas podem funcionar E também Isso pode ajudar a gente A encontrar Possíveis planetas habitáveis, né? Em outras estrelas Em outros sistemas, tá? Ou seja, planetas que estão Orbitando outras estrelas Que não o sol, tá? Como eu disse Em breve, né? Com novas tecnologias Com novas missões A gente pode entender Um pouco mais sobre isso E quanto mais a gente entende Sobre o nosso sol Mais a gente vai conseguir Proteger, né? A nossa tecnologia Porque Ela pode realmente ser danificada Pelas explosões solares Agora a gente está Enfrentando o mínimo solar Mas o sol Ele passa por um ciclo De 11 anos Daqui aproximadamente Cerca de 6 anos A gente vai estar No máximo solar No momento em que o sol Ele vai estar no seu período De máxima atividade Então Cada vez mais A gente vai Entendendo aí Como que funciona A nossa estrela, tá? E com isso A gente consegue Proteger Não só a nossa tecnologia Não só a nossa tecnologia Como entender também, né? Como que outros planetas Podem ser habitáveis Quais planetas Podem ser habitáveis Tá certo? Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like De se inscrever no nosso canal De ativar o sininho Para receber as notificações E não perder nenhum vídeo novo Que a gente lança aqui Conheça o nosso site A nossa loja Lojagaleriadometeorito.com Você que quiser presentear alguém Com um pedacinho aí De uma rocha espacial De um meteorito Ou se você coleciona meteoritos Corre lá na nossa loja Lojagaleriadometeorito.com E se também quiser Apoiar o nosso trabalho O link do nosso apoia-se Também Tá no comentário Fixado aqui embaixo Tá? Todos os links Úteis Estão no comentário Fixado aqui embaixo Vejo vocês no próximo vídeo E até mais pessoal Valeu Tchau, tchau